Valeu, deixa eu ver. Gostei, gostei. Morrendo com o Guilherme, a tarde vai solidariedade. Sim, uma cancinha lá. Choro, pessoal, não quer saber, não, não. Olha aqui. Isso aqui se chama solidariedade, tá bom? Só acompanhar aí tudo, só dando a minha vista. Isso, isso. Fazer tudo junto, tá? Vou buscar você, tá bom? Segura comigo. Isso. Agora... Agora... Olha pra mim toda a orquesta, dando um pouquinho, vai... Mas eu quero que vocês olhem, tá bom? Olha aqui, na pontagem rítmica e na minha mão esquerda. Vamos lá? Batim, batizeta comigo. Batim, 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 batim. A pontagem rítmica e na minha mão esquerda. A pontagem rítmica, batim, batim, batim. E agora... Fóra, fóra, fóra. Fóra, fóra, fóra. 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 Glória a Deus